Oi gente, tudo bom? Simone Santana na área e o vídeo de hoje é de abertura de caixa ou comprinhas Avon, tá? Fiz um pedido pequeno, como sempre, pra variar, eu fiz um pedido pequeno. Vamos ver o que foi que eu comprei, vou mostrar aqui pra vocês, porque eu sei que tem gente que gosta de ver vídeo de abertura de caixa, gosta de acompanhar esse tipo de vídeo. Tem gente que aproveita isso aqui pra colocar dentro se não é necessário, pra fazer volume. Tem gente, o último vídeo que eu vi usando, acho que corta isso aqui, né? E aproveita esse saquinho pra colocar produtos pra fazer entrega. Acompanha 10, tem lançamento? Temos lançamento, sim, que é essa base Power Stay 24 horas. Lançamento, é o suor sai e a base fica, 24 horas com você. Nossa, 24 horas. Vamos ver quais são os tons. Olha, vários tons. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui mais ou menos. O meu parece ser esse cacau aqui. Ou o mel. Legal, gostaria de experimentar. O preço dela, nossa, caro, né, Avon? R$ 49,99, ó. Achei caro. Achei puxado o preço, hein? 30 ml? Não sei não. Olha isso. Tá? Vou colocando aqui do ladinho. Acho que foi. Aí vem Moda e Casa, que eu quase nunca colhei essa revista da Moda e Casa com preguiça. E vem também o Avon Comigo, fazendo justamente a propaganda aí da Power Stay. Beleza? Beleza. Ganhei um brinde. Ganhei um brinde da Dona Avon, que é o... Isso aqui é lançamento também? Não sei. Olho de quê? Olhos sublimes da Avon Techniques. Óleo multiuso. Esse aqui é de... Argan e Coca não é novo, não. Mas ele tá dando... Tá vindo de brinde, tá? Isso aqui. Uma amostrinha. Difícil, mas vamos mandar brinde. Aí vem aqui também... Eu vou mostrar os batons, mas deixa eu abrir. Voltei aqui, vamos lá. A gente vai conseguir tirar as capinhas dos produtos que vêm encapados. Vêm encapados. Vêm encapados. Vou mostrar logo eles. Eu comprei dois batonzinhos, que eu não sei se é lançamento, que pode ser que seja. Tá? Que é da Colortrend. Esse batonzinho aqui fininho. É o Infinity. Tá? Colortrend. Esse aqui... Esse aqui... A cor desse aqui é fúcsio. Olha. Fúcsio. Bem bonita essa cor, né? E comprei também essa outra cor aqui, que é o rosado. Olha. Até desbeiçou ali na hora que eu fui tirar. Bonito esse rosado, né? É um rosa queimado. Ficou bem bonito, assim, na pele morena. Comprei também um outro batonzinho aqui, que esse aqui é da Colortrend, mas o mate na cor chocolate. Deixa eu abrir aqui. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Né? Cor chocolate. E outra maquiagem que eu comprei foi essa base em bastão, que é uma base multi, que é lançamento, né? Eu acho que é relançamento. A cor que eu comprei foi bege escuro, que eu não sei se fica uma cor boa pra mim, porque eu ainda não testei. Comprei no escuro. E o meu tom bege escuro, que eu achei que fosse o meu tom, né? Que seja o meu tom. Esse aqui, será que é? Não sei. Deixa eu passar aqui na minha mão, mas tem que passar certo. Ela é bem macia, bem... Nossa, ó. Eu acho que será o meu tom certinho, sim. Mas, vamos ver. Depois eu vou fazer uma make com ela, ver se vai ficar legal. E querendo resenha dela, é só você me chamar. Me chamar não, né? Comenta aí pra mim. Comenta aí nos comentários. Comprei também, porque eu queria conhecer e experimentar, que eu estou bem interessada nesse produto. Porque eu me interesso muito com produtos de skincare. Adoro produtos de skincare. Mais do que maquiagem. O que é mais importante, né? Que eu acho. Foi essa máscara de vitamina C. Eu comprei logo duas, porque eu vi algumas resenhas. E eu gostei muito, tá? É uma máscara esfoliante facial térmica. Renil com vitamina C. Né? Máscara esfoliante facial térmica. Vou experimentar. E também quero trazer resenha aqui pra vocês. Comprei também o tônico. O tônico da Renil. Que contém vitamina C também. E ácido glicólico. Serve para todos os tipos de pele. Também quero experimentar. E aproveitei também a promoção, né? O lançamento. E o preço do novo Renil. Sabonete gel de limpeza facial. Com extrato de carvão. Nessa roupagem aqui. Tá? Ele foi reformulado. Já tem o Renil já. Que eu tenho, inclusive, do clássico. E comprei esse aqui também. Né? Pra minha rotina de skincare. Pra deixar pacote. Como? Boa, né? E de brinde, a Dona Avon também me mandou. Olha isso. Vou colocar aqui até pertinho pra vocês verem. Álcool gel, gente. Álcool gel 70. 100 gramas. É... Essa embalagem, pelo que eu tô vendo aqui. É a mesma embalagem do sabonete. Lembra do sabonete? Íntimo. Mesmíssima embalagem. Só que naquela versão menor, né? De 125. Aí vem 100 gramas de álcool gel. Validade do álcool gel. Gente, estranho a validade tão curta. 2020. Vê se vocês conseguem ver. 2020. Estranho, né? Sabia que álcool gel tinha validade tão curta. Tem cheiro de álcool. Vou passar um pouquinho aqui, né? Pra desinfetar. Já vamos estrear o álcool gel. Ó. Álcool gel. Tá bom? Esse aqui eu ganhei da dona Avon. Dona Avon. Avon, muito obrigada por mandar aqui álcool gel. Pra gente desinfetar a mão, né? E é isso aí. Quando você for entregar o produto lá pra sua cliente, já desinfeta o produto. Entrega a desinfetada. É isso? Então é isso, gente. Mais nada aqui nessa caixa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já mostra aí. Já compartilha nos grupos. Do WhatsApp. Nos grupos das avonetes. Das avonetes. As avonetes. Tá? E não esqueça de avaliar o vídeo também. Um beijo. Fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.